Vira de frente pra esse crente que tá do teu lado aí Vira de frente pra ele Fugiu do meu controle Segura na mão dele, segura, vira de frente pra ele, segura na mão dele Fala pra ele, eu sei que tu é profeta Eu sei que tu é profeta Deus nunca vai te sentar numa mesa Que ele não quer te ensinar o protocolo da mesa Eu tinha tudo planejado Me entregou pra cá Na voz Come nesta mesa Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos É, pinta em água nova Em pão novo Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Ele tá me dizendo, Varejo Quando ele coloca alguém numa mesa Porque ele quer que você desfrute dela Com a boca fechada, porque se tem comida na mesa Vai profundo agora Deus resgata valores Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Nas mãos de Deus Olha o que ele diz aí Assumo o controle Ele tá tudo nas minhas mãos Estou na frente De toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Levante suas mãos Levante suas mãos E diga Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que eu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu E tá nas mãos de Deus Ele Oh meu Deus Se tiver alguém Pra entregar pra ele Entrega pra ele Tudo Eu posso até vingar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe O que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Diga isso Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe Como ele conhece Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Nas mãos dele E nas mãos dele O mar que balança o teu barco Que faz você sentir medo Não desestabiliza Jesus Muito pelo contrário Ele ainda anda por cima do mar Ainda chega perto de mim De você E diz Não tem mais Sou eu Eu vou repetir de novo O mar que se agita E quase parte o nosso barco Não altera o poder Não altera o poder do nosso Deus Ele ainda anda por cima do mar Chega perto Chega perto Chega perto Olha pra mim E diz Minha filha Não temas Não temas Não temas Olha eu aqui Pertinho de você Pertinho de você Se tem alguém pra entregar pra ele Levante as suas mãos Entrega pra ele Entrega pra ele Agora vai A minha vida Diga A minha vida A minha vida é toda, a tua é toda A minha vida Fecha os seus olhos e louve isso Vai, vai Pra Deus eu é Diga O barco do meu ser E entrei no mar Pra não gelar Diga Eu não vejo Não vejo É só Deus E eu A minha vida Toda, a tua Diga A minha vida E o meu caminho Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus Me ama É que as ondas Grandes Vêm Tentando me arrastar Pra longe da Diga 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 Mas não vai conseguir Não vai conseguir Porque a minha vida Eu entreguei tudo pra ele Eu entreguei tudo pra ele Você consegue colocar no altar dele agora? Reconheça isso E diga Deus Eu não posso Mas o Senhor Pode Eu não tenho Mas o Senhor Tem Eu não sou Mas o Senhor É Eu não consigo Convencer Mas o Espírito Santo De Deus Que está aqui Pode ir lá Agora e convencer Você consegue achar um crente bonito e cheiroso Perto de você aí agora? Procura um crente bonito e cheiroso Vê se tem Essas horas da madrugada Um crente cheiroso Diga pra ele Tudo que o diabo quer Diga pra ele Com sua voz mais alta Diga tudo que o diabo quer É que você não acredite nessa palavra De que se entregar Nas mãos de Deus Você vai experimentar Do melhor de Deus Quando a gente deixa Nas mãos de Deus E fala Deus faz do jeito que o Senhor quer Nós experimentamos Da boa, perfeita e agradável Vontade de Deus E tudo que o diabo quer É neutralizar a nossa mente Pra que a gente não acredite nessa palavra Mas hoje como profeta de Deus Como boca de Deus Você vai olhar pra alguém E diga assim Vale a pena Deixar nas mãos dele Porque quando a gente deixa nas mãos dele Ele conclui tudo que ele começou a fazer na nossa vida Aleluia Não vai ficar nada pela metade Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Você vai ver Deus cumprindo em detalhes Eu estou dizendo em detalhes Nos mínimos detalhes Tudo que ele prometeu pra você Tudo que ele prometeu pro teu ministério Tudo que ele prometeu pra tua família Tudo que ele prometeu pra tua saúde De quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai dar Declara isso Declare isso, vai Porque mais que ele é o meu O que a dor me dá pra mim Só quem já provou da fidelidade de Deus Só quem já provou O medo vem a todo instante Pra querer minha fé Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar Deus, olha aqui É distante É distante da minha realidade Preciso mais Com toda tua força Declare isso, vai Oh De quem? De quem? Dizendo Filho Espere um pouco Levante suas mãos e diga Fala, Jesus Diga, fala, Jesus Eu não te trouxe até aqui O meu caminho Então levante a cabeça E volte a projeitar Não risque nada Não risque nada Do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Diga Diga É fiel pra terminar No seu tempo O que foi isso? Ele tudo curtirá Passe, Jesus E parte, a pena Sua palavra Não vai, não vai Porque é mais fiel que ele O homem te prometeu E depois se arrependeu E depois se arrependeu E depois se arrependeu E depois se arrependeu Diga aí Dizem que iria te ajudar E depois foi embora Palcina E depois se arrependeu Foi embora Nãoilian De WWL E depois se arrependeu E depois se arrependeu Em nome E depois se arrependeu E depois se arrependeu E depois semai Apareci Diga Essa linda honra, ele mais deve, ele mais deve, ele mais deve A sua repressão em cima poderá, com muita honra de amor Quem começou a honra, é fiel pra deixar O seu dedo e na sua honra, que o mundo cumprirá Quem passou, quem passou, quem passou Quem passou, quem passou, quem passou É fiel, é fiel É meu mundo campeão Só te faz É meu mundo campeão É meu mundo campeão Porque é mais fiel que Ele Só quem já provou da fraternidade que Ele vai Porque é mais fiel que Ele Só quem já provou da fraternidade que Ele vai Porque é mais fiel que Ele vai Porque é mais fiel que Ele vai Olha pra esse crente bonito e cheiroso E pergunta pra ele Alguma vez Você já provou da fidelidade de Deus Melhora a pergunta, melhora Pergunta pra ele e diga Você consegue contar Quantas vezes Você provou da fidelidade de Deus Porque tem gente que se esquece Que o Deus que te sustentou naqueles dias É o mesmo Deus Que vai continuar te sustentando hoje Até a volta de Jesus Ele não mudou Ele não mudou Ele vai continuar sendo o teu Deus O teu pai O teu pastor O teu amigo O teu conselho Feche os seus olhos Eu quero perguntar pra você Pra tua alma Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que te perturbas Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Ele nunca desistiu de ti Não Ele nunca, nunca, nunca desistiu Então espere em Deus Descansa nele Com os seus olhos fechados Diga isso pra tua alma Porque Porque Espere em Deus Espere em Deus Feche os seus olhos E diga isso Porque Espere em Deus Espere em Deus E vai ser difícil Mas eu sei que quando eu pensar em Deus Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado E vai ser difícil Levante a sua voz e diga isso, vai Jesus estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Vai ficar bem Diga isso E se eu cair a tua mão E se eu chorar Diga isso, diga E se eu cair a tua mão E se eu chorar, chorar, chorar E se eu chorar, 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 chorar E se eu chorar, 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 chor Coração, ouvir a palavra das Tua voz Me chama pra ver Só assim eu não me sinto só Escute isso aqui com seus olhos fechados Porque na verdade eu deixo Reconheça isso pra Ele agora, vai Sei que depender é como viver Perigosamente, mas eu preciso Diga mais uma vez E diga eu descobri, Jesus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está Aleluia Mas meu coração é teimoso demais Pra eu te emitir Diga pra Ele, eu sei Sei que Ele é perigosamente, mas eu preciso acreditar E confiar, 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 e confiar Na tua promessa Disse que eu podia ir Diga isso, foi Ele Foi Ele quem me chamou Se eu for Nas palavras do Salvador Não importa o que eu me tomou Se for a casa de Deus Por as suas palavras não me desculpem Quem me chamou de Deus Foi Ele Então preciso confiar Nas palavras do Salvador Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui Diga isso Tão triste o homem que confia No seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no Teu abraço Eu vou ouvir Tuas palavras e confiar Diga isso, vai Expo O que eu vou ouvir Tuas palavras do Salvador Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que eu me tomou Se for a casa de Deus Se for a casa de Deus Por as suas palavras não me desculpem Eu vou ouvir Tuas palavras do Salvador Eu já vou entregar o microfone Mas eu preciso que você ache alguém nessa hora Adote alguém aí com muito amor Se você não tem intimidade pra abraçar Pega no braço Mas se você puder Abraça essa pessoa Porque só Deus sabe quantas palavras já lançaram Sobre a vida dela Sobre a vida da família dela Abraça ela E diga pra ela assim Vai prevalecer o que o céu diz sobre você Vai prevalecer a promessa de Deus na sua vida Toda palavra de maldição em nome de Jesus cai por terra Toda palavra de maldição cai por terra Toda maldição hereditária em nome de Jesus cai por terra Diga pra ela, diga Se eu confiar Nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se for a casa de Deus Se for a casa de Deus Não é só palavra de Deus Ele me chamou de Deus Quem disse que eu podia ir Diga, foi Ele Diga, foi Ele Foi Ele E se eu confiar Nas palavras do Salvador Diga pra ela A palavra dele é que prevalece A promessa dele é que prevalece Sobre a sua vida Quem disse que eu podia ir Quem disse que eu podia ir Sobre a morte, triunfo Sobre a morte, triunfo Sobre a morte, triunfo Sobre a morte, triunfo Adivinha qual Sem árvore cortada Ela não vai embora Então eu não quero cantar esse sino sozinha não Eu queria chamar Já que nós estamos em comemoração Vem cá, Chiara Vem cá, Chiara Vem cá, Estela Vitória Letícia Vem cá, a gente vai fazer um coral aqui agora Glória a Deus Eu só não chamo a Gabi Porque eu sei que ela não vai querer É verdade Tá louca, né? Vamos lá, gente Vamos terminar Dizendo que ainda tem jeito A ver Quem vai quer a pessoa Mais microfone Ainda tem fôlego aí pra mais um? Não senti confiança em vocês não Ainda tem, ainda tem alguma coisa Aleluia Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu É a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou a isso Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir Eu vou restituir Porque A esperança Para a árvore A alegria A alegria A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Levanta a sua voz Levanta a sua voz e diga a última E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só estou a isso Alguém diz só estou a isso Alguém diz só estou a isso Mas Deus diz tem vida aí A esperança A esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A esperança A esperança A esperança E vai começar a regar E vai ser tão lindo Testemunho E você irá voltar ao seu lugar Diga isso, diga! Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas E Deus minha vida Seja profeta agora Seja profeta agora Vai, 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 vai E restaurou teus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa Toda a minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Que eu não te lembrava Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Caiu na esperança Diga! Declara, vai Inova O cheiro das águas Esse caso E mereceu Na terra A água está aqui A água está aqui Pra rega do mar Pra rega do mar Pra rega do mar Ainda A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já estoura em leite E vai começar a negar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá Comunhar Eu fui um árvore E cortar Só o cheiro das águas E Deus me dá Restaurar Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Uma árvore cortada Vi meu lindo Espério Deus levantar Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Uma árvore Cortada Mas é o Cheiro das águas Diga isso Diga Vimia Você pode fazer melhor Profetiza Vai Vimia Levanta essa voz Diga Vimia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus